Ei, dona Puma, hoje nós vamos fazer uma série gregionada, e você vai ser quem, você vai ser a doutora médica, e eu vou ser uma enfermeira ré qualquer que não sabe de nada, e eu, tá aqui, essas duas donas lagartijas desmaiadas, eu vou chamar a doutora médica pra vir a socorrer as lagartijas, tá entendendo como é, né? Então vai lá pra dentro agora, tá? Pode ir, dona Puma, pode ir mais lá pra dentro, vai ligeiro. Você, dona Gacha, você deu o melhor de vocês como atriz, que eu acredito em vocês, né? Oh, meu Deus, doutora Meredith, só socorra aqui, doutora Meredith, essas duas lagartijas desmaiaram aqui, doutora Meredith, eu não sei o que aconteceu com elas. E aí, dona Puma, lambuça, naquela langa, Bitinho e dona lagartija, hoje nós vamos fazer, dona Puma, o vídeo, a vingança de dona lagartija, dona Puma, que dona lagartija vai vir de carro, e vai atropelar Bitinho, que está de modo, dona Puma. Sim, dona Puma, ei, Xaninha, Xaninha, é isso aí, não deixa o Xaninha pegar a dona lagartija, não, Xaninha, o que é isso, mulher? E você vai ser uma vizinha velha fuxiqueira, que quando vê essas coisas vai correndo, sabe o que aconteceu, tá bom? Pode ser, dona Puma? Vamos começar? Vamos lá. Pois é, mulher, não fui mais na tua casa, que agora eu muito ocupada com 15 meninos pra cuidar, minha família tá agora ganhando. Fala, meu Deus. Fala, minha Nossa Senhora. Tô vendo aí, mulher, tentou... Foi, mulher, essa lagartija ali, ó, tentou atropelar a Bitinha, mulher, só tô vendo babada. Não, meu Deus. Fala, e tá toado, hein, né? E tá toado, mulher. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora.